Quando eu passar desta pra outra Virei feliz porque gozei a vida No meu testamento está marcado Não quero choro em minha despedida Deixo pros amigos de orgia Minha taça de cristal vazia E em todos os bares da cidade Deixo em cada mês uma saudade Deixo para quem sofreu comigo O silêncio triste em nosso lar As brigas que tivemos esquecidas E o retrato velho pra lembrar Deixo tudo em ordem, nada atento Dívidas e letras por pagar Por fim para quebrar a nostalgia O samba para as noites de luar Música Deixo para quem sofreu comigo O silêncio triste em nosso lar As brigas que tivemos esquecidas E o retrato velho pra lembrar Deixo tudo em ordem, nada atento Dívidas e letras por pagar Por fim para quebrar a nostalgia O samba para as noites de luar Música Música